Música Fala rapaziada, beleza? Mano, aqui quem tá falando PH, vocês viram só mais no meu canal Mano, eu tô trazendo um vídeo roletando aí, ganhando o Machado Royale, velho Eu tinha ganhado algo também, mas deu um problema no meu vídeo, mano Fiquei muito puto com isso, porque foi duas armas que eu consegui tirar no evento, né, com Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o evento, vai no canal do Carlos Ken, mano Vou deixar aqui na descrição, mano, passa aqui no canal desse Que ele explica o evento direitinho, rapaziada Tá dando uma M4... sabe a M4 diamante, mano? Então, tá dando M4 diamante, tá dando mais de 40 caixas aleatórias lá Pô, mano, tá muito maneiro o evento Então fica aí com o vídeo, rapaziada Ó, também não esqueça, ó, passa na Top Host aí, mano Link na descrição, teste a qualidade Top Host, rapaziada Então é isso, já tá rolando o vídeo aí, rapaziada Espero que vocês gostem Então é isso aí, falou, beijão do PH E... fui! Ganhei, ganhei o Machado, pô Ah, moleque GG 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 25% É É Ha, moleque Foi, moleque Aaaaah, o papai tá voltando Papai tá voltando Papai tá voltando, pê Vou parar, vai Aham Vou parar, vai Aham Aham Transcrição e Legendas Pedro Negri